Olá pessoal, olha eu aqui de novo apresentando para vocês como está o trecho que vai ligar os municípios de Boca da Mata e São Miguel dos Campos aqui na BR-101. Nota-se que toda a sinalização horizontal e vertical já está pronta, logo mais a previsão é de ser inaugurada hoje à tarde então portanto vocês foliões que vão se dirigir sentido Recife para conferir o bloco Galo da Madrugada então já tem essa alternativa, você que vai se dirigir sentido Aracaju também você já pode transitar tranquilamente aqui, só é necessário que você redobre os cuidados pois a rodovia tem aclives e declives bastante acentuados então você folião que vai transitar e vai aproveitar o carnaval, bastante cuidado a previsão é de ser inaugurada ainda hoje quem vai para o Maceio vai se deslocar aqui lá em cima vai seguir em frente e portanto vai pegar novamente a antiga BR-101 olha, é necessário portanto bastante cuidado quando você estiver transitando aqui pelo desvio localizado por dentro da Fazenda Varrela aqui depois da entrada de Boca da Mada visto que a pista se encontra num nível muito maior do que a Fazenda e portanto por ser uma via de mão dupla, se tratar de uma pista simples é necessário que o condutor tenha bastante cuidado quanto a velocidade máxima da via que é de 40 km por hora bem como também prestar atenção em toda a sinalização horizontal e vertical é isso aí pessoal, portanto deixe seu like, se inscreva no canal e não perca mais nenhum novo vídeo valeu e um forte abraço